Em 2 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo faz um chamado à fidelidade. Ele chama a atenção dos coríntios para que não recebam em vão a graça de Deus. Ele pede às pessoas que sejam íntegras, que tenham paciência ao suportar as aflições que infelizmente vêm em resultado da nossa fidelidade com Deus. Por causa do evangelho, as pessoas sofrem algumas provações, algumas dificuldades. Paulo se comporta como um pai amoroso, que chama a atenção, mas ele faz isso com carinho e ele espera a compreensão e o afeto por parte das pessoas com as quais ele tem um compromisso de amor e de cuidado especial. Além do mais, o apóstolo Paulo faz um apelo, um chamado muito, mas muito especial. Ele diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. O que o apóstolo Paulo aqui quer dizer é o seguinte, há um risco enorme em se casar, em fazer negócios ou estabelecer qualquer tipo de relacionamento com quem não vive os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Amigos, o apóstolo Paulo não está sendo preconceituoso, não. Ele demonstra preocupação, pois sabe que num relacionamento nós influenciamos, mas também somos influenciados. Por isso, é sábio escolhermos as companhias, pois elas podem ajudar a determinar o rumo da nossa vida. Amigo e amiga, pela graça de Deus, devemos viver em harmonia com todas as pessoas, cuidando em viver em harmonia, acima de tudo, com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Lembremos que em todo instante, Deus quer ser o nosso companheiro na jornada da vida. Bençãos do Pai para você, no dia de hoje.